É o terceiro, Neto fez o levantamento, gol de Fael para o Bahia. Levanta a turma, tricolor, na arena de Pito Azul, subiu na primeira trave o Fael, o escanteio vem açucarado, cobrado pelo Neto, o Sidorff na marcação, o Fábio Ferreira também, entre eles o Fael, vai de cabeça, manda para o fundo da rede. O Arthur Bolder no Campeonato Brasileiro, segundo contra as atrações, o domingão do Faustão para você, aí o Neto, adiantou para o Cleberson, voltou para o Helder, triplo, o goleiro bate o Helder, gol do Bahia! E é de Helder, número 68! A turma, tricolor, faz a festa da Ponte Nova! Um drible seco no Jefferson, que bola do Cleberson! Um drible, e a finalização com o Peck não é o bom, com muita categoria o Helder, fazendo o segundo do Bahia! Aí tem essa dança aí que, bom, o pessoal da Bahia tem, digamos, um entendimento mais profundo de dança. Um drible...